Relator da reforma da Previdência lê parecer na comissão especial e deixa servidores de estados e municípios fora da proposta. Ministro da Justiça Sérgio Moro vem à Câmara prestar esclarecimentos sobre interceptações que colocam em dúvida a imparcialidade da operação Lava Jato. E na conclusão da reportagem especial que celebra os 25 anos do Plano Real, veja os principais desafios na implantação da nova moeda. O deputado Samuel Moreira, relator na comissão especial que analisa a reforma da Previdência, apresentou uma complementação de voto nesta terça-feira. Servidores de estados e municípios ficaram de fora da proposta, enquanto policiais conseguiram integralidade e paridade, como explica o repórter Tiago Ramos. A proposta de reforma da Previdência passou por alterações. A complementação de voto foi lida pelo relator, o deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo. As mudanças eram esperadas desde a semana passada. De lá para cá foram dois adiamentos. Isso porque alguns pontos foram negociados até o último minuto. Dois deles mudaram bastante. Uma questão é com estados e municípios. A mudança foi para deixar explícito. Eles estão mesmo do lado de fora da reforma. Uma outra questão é com policiais. Eles conquistaram e conseguiram levar algumas das reivindicações que faziam. Por exemplo, vão poder manter a integralidade e paridade para quem está hoje no mercado de trabalho. E também pensão integral em caso de morte. Outros dois pontos também merecem um pouco mais de atenção. Um deles é o aumento de impostos. Para bancos ele vai subir sim para 20 pontos percentuais. Para cooperativas de crédito, no entanto, vai ser reduzido para 17%. Para Bolsa de Valores, não haverá aumento. Ela vai continuar pagando 9% de impostos. O segundo ponto aí é uma ideia do relator de tirar dinheiro do BNDES e levar para a Previdência. Isso saiu do texto. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, compareceu à Câmara nesta terça-feira para prestar esclarecimentos sobre recentes denúncias que colocam em xeque a imparcialidade da Operação Lava Jato. Moro se defendeu das acusações e questionou a autenticidade das mensagens privadas que supostamente teria trocado com procuradores divulgadas pelo site The Intercept Brasil. Os deputados fizeram fila duas vezes para se inscrever. Ao final, foram 65 oradores inscritos para ouvir o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro. Ele veio falar a três comissões da Câmara sobre mensagens que teria enviado por meio do aplicativo de mensagens Telegram e vazadas pelo site The Intercept. A audiência foi marcada pela divergência entre os deputados sobre essas mensagens, que seriam da época em que Moro ainda era o juiz responsável pelo julgamento da Operação Lava Jato em Curitiba. Segundo a oposição, as mensagens mostram que Moro agiu como parte da acusação, com o objetivo de condenar a prisão o ex-presidente Lula sem respeitar a isenção exigida pela função de juiz. O senhor já aparecia ao lado de procuradores da República responsáveis pela acusação na Lava Jato, demonstrando uma postura de que todos juntos defendiam a mesma causa, sem a separação necessária do acusador e do julgador. As matérias recentes divulgadas pelo jornal The Intercept Brasil, cujo conteúdo não preciso aqui repetir, confirmam este modus operandi de atuação engajada de V. Exª como magistrado. Uma postura, repito, que confunde a acusação com aquele que julga. O ministro Sérgio Moro disse que as mensagens foram obtidas ilegalmente e que a publicação delas é uma manobra para anular condenações da Operação Lava Jato. A meu ver, o que existe é uma tentativa criminosa de invalidar condenações. E o que é pior, eu acho que o principal, a minha principal suspeita, que o objetivo aqui principal seja evitar o prosseguimento das investigações. Esses elementos probatórios que foram colhidos nem podem ser chamados como provas, porque eles são ilícitos. Por outro lado, não está demonstrada a autenticidade dessas mensagens, porque também o site se recusou a apresentar essas informações a uma autoridade independente. O líder do PSL cobrou do presidente da Comissão de Constituição e Justiça que impedisse os deputados da oposição de fazer perguntas que não estivessem dentro dos objetivos do convite para que o ministro viesse à Câmara. Senhor presidente, eu peço a sua interferência para que assuntos que não sejam desse bojo aqui, aprovado pelas três comissões, não sejam tratados aqui. O parlamentar que usar da palavra para falar de assunto que não seja referente a esse assunto aqui, seja cortado a palavra dele. Não obstante que o deputado possa falar, utilizar a tribuna para falar o que bem entender, desde que respeite e utilize um linguajar adequado, o ministro, por sua vez, não fica obrigado a responder de qualquer maneira uma questão que não esteja adstrita ao requerimento aprovado, que é a questão apenas do suposto vazamento de mensagem. Os parlamentares se revezaram para defender ou atacar o ministro Sérgio Moro. Olha, eu quero lhe olhar nos olhos, eu gostaria que o senhor me olhasse nos olhos. É, é importante. Desconfie de quem baixa a cabeça. Foi isso que o ministro Sérgio Moro, junto com a Lava Jato, trouxe para o Brasil. Resgate de uma confiança profundamente abalada. E por que a população está aí na rua? Porque ela não quer perder mais isso. E o pacote anticrime elaborado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi tema de uma reunião da Comissão de Direitos Humanos e Minorias aqui na Câmara. Entre outros pontos, a proposta do governo amplia as possibilidades de legítima defesa para policiais. O debate foi sugerido pelo deputado petista capixaba, Hélder Salomão. Ele e os participantes do debate questionam a eficácia das medidas propostas no combate à criminalidade. Não chama a atenção de forma positiva a maioria, a grande maioria das propostas. Nós entendemos que uma modificação na legislação penal fica muito aquém do que deveria ser feito. Esse é um tema que precisa levar em conta os direitos humanos. Não dá para nós pensarmos uma política de segurança pública, neste caso, eu não diria que o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro seja uma política de segurança pública. Não é. A política de segurança pública, ela não envolve apenas as ações previstas nesse pacote, mas ela prevê uma política de prevenção da violência, de construção de políticas públicas. E o que a gente nota nas iniciativas contidas no pacote apresentado pelo ministro é uma política voltada muito para o encarceramento. A Comissão de Educação promoveu um seminário para discutir o contingenciamento de verbas para o ensino de nível superior e técnico. O corte foi de R$ 1,7 bilhão, aproximadamente 30% do total do orçamento reservado para pagamentos de contas de água e luz, além de investimentos em bolsa de estudos e pesquisas. A redução dos recursos foi anunciada em abril pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub. O governo diz que a medida foi necessária porque a arrecadação de receitas foi menor que a inicialmente prevista. Os cortes atingem despesas discricionárias, aquelas não obrigatórias, utilizadas para manter o funcionamento das 63 universidades federais e dos 38 institutos federais de educação. Incluem pagamentos de contas de luz, água, bolsas acadêmicas, insumos de pesquisa, obras físicas, compras de equipamentos, além da folha de pagamento de funcionários terceirizados. Os parlamentares, representantes do Ministério da Educação, reitores, docentes e estudantes participaram da audiência pública. O diretor de desenvolvimento da rede de instituições federais de educação superior do Ministério da Educação, Wagner Vilas Boas, defendeu a medida. Afirmou que 48% da verba das instituições federais foram liberados e acredita que o bloqueio, embora necessário, seja temporário. É a nossa expectativa de liberação de parte desse contingenciamento agora no segundo semestre. Representantes dos docentes e dos estudantes questionaram a decisão. Além de colocar a continuidade da pesquisa científica em risco, acreditam que o processo de inclusão social que as instituições federais brasileiras promovem pode sofrer interrupção. O último censo que a GIFS fez mostra que 70,2% dos estudantes de graduação possuem renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. 64,7% dos estudantes das universidades vêm da escola pública. O deputado professor Israel Batista também avalia que, seguidos cortes de gastos nos orçamentos da educação, podem, sim, acentuar as desigualdades sociais. A universidade está no centro do projeto de transformação socioeconômica do Brasil. Então, quando a gente fala desses cortes, a gente vai prejudicar pesquisas importantes na área de saúde, na área de alimentação, na área de ciência e tecnologia. Mas a gente também está falando de uma limitação do papel social da universidade, porque esses cortes afetam a assistência estudantil. E no segundo capítulo da reportagem especial de Cid Queiroz sobre o aniversário de 25 anos do Plano Real, veja quais foram os principais desafios na implantação da moeda que pôs fim a um festival de cédulas e planos econômicos. Quase dez anos depois da redemocratização, o Brasil tinha passado por uma sucessão de planos econômicos fracassados e estava no final do governo Itamar, que assumira depois de um traumático processo de impeachment. A inflação superava a casa dos 2 mil por cento e o salário mínimo no Brasil era mais de 4 milhões e meio de cruzeiros reais. Infelizmente, às vezes é preciso que uma determinada situação se agrave e mostre a sua face mais dura e mais cruel para o país conseguir mobilizar vontades, corações, mentes, apoio político, coalizão de forças para dizer, olha, nós não podemos continuar vivendo desta maneira. No Ministério da Fazenda, Fernando Henrique reúne uma equipe de técnicos para enfrentar o monstro que desorganizava a economia, a inflação. Essa coisa de quem fez o plano, quem fez o plano foi os técnicos. Eu fiz politicamente, ajudei a fazer. E o presidente Itamar deu respaldo. Ninguém faz uma coisa sozinho, isso não é um artigo de jornal, é uma reconstrução das instituições no país. Os números antes e depois do real são emblemáticos das mudanças operadas pela estabilização monetária. Nos 15 anos anteriores à nova moeda, o Brasil teve 13 ministros da Fazenda e acumulou uma inflação que ultrapassou a impressionante marca dos 13 trilhões por cento. Nos primeiros 15 anos do plano real, tivemos apenas 3 ministros da Fazenda e uma inflação acumulada de menos de 200%. Nos 15 anos anteriores ao real, a inflação esteve fora do controle. Vários planos econômicos foram adotados no período e depois de cada fracasso, a inflação voltava ainda mais feroz. Com o plano real, finalmente a inflação foi domada. E mesmo turbulências econômicas ou políticas não foram suficientes para ameaçar a estabilidade da moeda. 25 anos depois, a inflação continua domada. Em 2018, estava abaixo da meta de 4%. E esse período foi extremamente importante para o Brasil. O Brasil é um antes do plano real e o Brasil é outro depois do plano real. Então, esse foi um legado importante que o PSDB deixou para a sociedade brasileira. Neste novo momento, primeiro, quando você diminui a inflação, você beneficia aqueles que ganham menos. Porque não é o salário correndo atrás da inflação. É o salário-salário real, que possa comprar aquilo e que efetivamente tenha condições de comprar com o seu salário. Depois o emprego, depois o investimento, a economia melhorou em muito. Então, foi um momento de muitos avanços para o país. Houve resistências, especialmente dos representantes dos trabalhadores. A reação do nosso partido e da nossa central e do nosso movimento sindical contra o plano real foi porque ele consolidou o arrocho salarial. A diferença salarial continuava grande. Quem ganhava pouco, passou a continuar ganhando pouco. Porque não bastava controlar o preço e manter o salário lá embaixo. Mas mesmo esses também reconheceram a importância da estabilidade. O gelamento de salário não é bom, não foi bom. O controle de preço, o que resultou no controle da inflação, foi uma coisa boa. A maior dificuldade, no entanto, era a desconfiança pelos erros passados. Na economia, os agentes aprendem. Resultado, os empresários saindo de um congelamento já subiam rapidamente seus preços para ter gordura quando houvesse congelamento seguinte. No caso do plano real, a primeira coisa a dizer, para avisar a população, que não ia ter congelamento nenhum. E que tudo ia ser pré-anunciado. E que o primeiro passo do programa era um ajuste fiscal. Nós chamamos aquilo de fundo social de emergência, que era uma baita desvinculação orçamentária para permitir cortes no orçamento. O nome era bonito, mas não era nem fundo, nem social, nem de emergência. Tanto é que ficou permanentemente. No trabalho escrito 11 anos antes, André Lara Rezende e Pércio Arida previnham dois anos para a implantação da nova moeda. Na prática, o processo levou apenas três meses. O que aconteceu foi muito surpreendente. A inflação e a calatura eram 20% ao mês. A conversão de contratos, exceto os salários que foram mandatórios, todos eram voluntários. Em três meses, todos os contratos foram voluntariamente convertidos na nova moeda. Houve uma confiança da sociedade. Houve quase que um pacto social implícito. A implantação do real exigiu a superação de vários desafios. O Brasil já sofreu um ataque contra as reservas de partida, por consequência da crise do México. Já tornou uma situação muito tensa de partida. Outro desafio que nós sabemos que teria, mas que foi bem encaminhado, é o desafio bancário. Warren Buffett tem aquela frase famosa, você só sabe quem está nadando pelado quando a varé é baixa. Então, existiam bancos eficientes e bancos ineficientes, mas os ineficientes se sustentavam por causa dessa receita. Eles eram sócios da inflação, por exemplo. Todos os bancos eram sócios da inflação. Nós sabíamos que todos os bancos sofreriam um baque. Interessante analisar depois com o tempo. Havia um descontrole com relação a uma eficiente regulação e uma eficiente fiscalização. Isto gerou um movimento, considerando ativos, separação da chamada parte ruim, da parte boa, fundo garantidor, recursos que foram utilizados, num valor superior a 30 bilhões de reais. O segundo problema que tinha que fazer com o câmbio, aí houve uma enorme divergência, eu queria flutuar o câmbio imediatamente, Gustavo Franco queria manter o câmbio fixo. No final, a maioria opinou por manter o câmbio fixo e eu resolvi ir embora da Banco Central. Teria sido melhor flutuar em 95? Sim, eu queria montar o tripé macroeconômico já em 95 e não em 99. Teria sido mais arriscado? Também. O surgimento das criptomoedas em 2009 representou um novo teste para a política monetária. A maior característica que o Bitcoin tem é que ninguém mais controla a moeda. Não há nenhum país que seja capaz de controlar, nenhuma instituição, nem mesmo os hackers, até hoje, tiveram a capacidade de controlar o sistema de funcionamento do Bitcoin. Anunciada por Bolsonaro, a criação de uma moeda do Mercosul exigirá esforços de todos os países do bloco. Há uma série de pré-condições de convergência de políticas macroeconômicas, de maior integração, abertura comercial, uniformização de políticas comerciais, etc. Então, acho que temos uma longa avenida, enquanto país, pensando no Brasil de se inserir mais na economia global, abrir sua economia, se tornar mais competitivo, avançar nessa agenda de estabilidade. A possibilidade de criação de uma moeda única no Mercosul, o peso real, e o crescimento das criptomoedas como meio de circulação fora do controle do Estado, mostram que a estabilização monetária foi apenas um passo no caminho da consolidação de uma economia sólida. Ainda há muitos desafios pela frente. O plano real foi um plano que teve começo, meio e fim. Agora depende muito dos gestores do país estabelecer metas importantes para garantir a estabilidade econômica, como, por exemplo, a austeridade fiscal. Esse é um processo que a gente está buscando, como o caso da reforma da Previdência, que nós estamos agora discutindo aqui no Congresso Nacional. Então, o sistema democrático e o peso que a população dá à estabilidade de preços são os grandes fiadores do atual sistema. O que pode complicar? Temos um desafio fiscal enorme, mas eu acho que hoje o problema não é tanto manter a inflação baixa. O nosso problema hoje se deslocou para outra área. É baixo crescimento de empregos. Esta edição termina aqui. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã. O Jornal da Câmara volta amanhã.